Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcenaia Barros e eu estou aqui mais uma vez para ensinar uma receitinha super saborosa que as crianças vão adorar e os adultos também. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer sequilhos com sabor de limão, com apenas 4 ingredientes que derrete na boca. Nossa, só de falar já dá aquela aguinha dentro da boca, né? Você que está assistindo esse vídeo que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante e ative o sininho para que você possa receber diariamente os nossos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades. Estou sempre trazendo receitas, sobremesas, dicas de emagrecimento e muito mais. E caso você já tenha feito essa receita, escreve nos comentários que eu quero saber se você gostou e se você não fez, vai fazer também escreve nos comentários que eu quero saber, né? Se você está gostando aí do nosso conteúdo e das nossas receitinhas que é super simples e fácil, tá? Agora vem comigo, pegue caneta e papel e anota aí. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer sequilhos de limão com apenas 4 ingredientes. Então o que nós precisamos? Nós vamos precisar de uma xícara de amido, tá? 4 colheres de açúcar e 4 colheres de manteiga e 1 limão. Vocês vão pegar todos esses ingredientes, colocar na tigela e o limão, vocês vão raspar a casca do limão, tá? E vão mexer muito bem essa massa. Ela vai ficar soltinha, vocês vão mexer ela, vão misturar os ingredientes e ela vai ficar soltinha. E como que ela vai ficar homogênea? Vocês vão espremer uma banda de limão e vão acrescentando, vocês vão acrescentar uma colher, mexe bem a massa, tá? Depois vocês acrescentam uma segunda colher do suco do limão e mexe a massa. Caso vocês percebam que tem uma necessidade de colocar mais um pouquinho, então vocês acrescentam uma terceira colher do suco. Essa massa, ela tem que ficar bem homogênea. E vocês vão enrolar, né? Esses sequilhos na mão. Vocês podem estar enrolando, deixarem ele redondinho ou pode deixar quadradinho. Fica a critério de vocês. Vocês vão enrolar como se fosse um brigadeiro, tá? Vão colocar na forma e depois vocês vão pegar um garfo e vão amassar com o garfo pra ficar aqueles risquinhos, desenhadinhos, tá? E é uma receita simples, como eu falei. Vocês vão aquecer o forno 180 graus e vai deixar esses sequilhos no forno de 15 a 20 minutos no máximo, tá? O segredo dessa receita é que ele fique douradinho embaixo. Em cima ele vai continuar branquinho, tá bom? Não é pra ficar dourado, não é pra queimar nem nada. É só de 15 a 20 minutos no máximo, dependendo de cada forno. Depois vocês retiram, espere esfriar pra depois vocês saborear aí com a criançada, que eu tenho certeza que vai adorar e vai derreter na boca esses sequilhos maravilhosos, sem contar que rende bastante. Espero que vocês tenham gostado desses sequilhos de limão, né? Um forte abraço, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau!